Pra quem tá à vontade na palha, quem tá gostando, vai jogar a mão pro alto Só tá bravo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, é bom grande, hein Geral, hein, caralho, tem que ser geral, senão o bagulho não vai Geral, velho, ó, 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 ó Vem, vem E a plateia quer o quê? Quer o quê? O quê que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a plateia quer o quê? Quer o quê? O quê que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um, 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 um Ei, 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 o Black Jane não disfarça, ele só solta a ideia Da hora que nós arrasa, grava que sua rima é véia Cê tá ligado meu patrão, o Black nem chega, aqui é nessa pancheia Sabe por que eles quer ver sangue? Porque minha casa vai ser sua artéria Baga de sangue concreto, tá entendendo? Aqui é o discreto Sabe que eu desacelero, rima nota 12, vou nota 0 Tá entendendo? Pô, desculpa, eu respeito, parceiro, cê não vai direito Você é o Black J, eu sou o D6100, Black J, vai perder, cê não é batido Cala sua puta, mano, cê tá ligado? Cê falou lorota Eu tô fazendo com brança, pique e agiota Quer rima boa, é nas que brotam E é por isso que eu chego, eu vou matando esse verso idiota Rima nota 2, flow nota 0 Nossa, ainda bem que não é você que bota Ah, então não pare, tá ligado parceiro, cê é pra que tão pare Cê é que está, tô na faima, te mato Será que é pecado matar o Rastafari? Tá entendendo? Tem o que é mais diferente, parceiro Então não se entombeta, cê sabe, na rima e terceira Eu queimo teu filme na rima, igual pável de seda Cala sua boca, parceiro, eu pulo esse muro Por isso que eu te demurro, não é pecado Mata Rastafari, pegado e sente superior Se eu frutei cabelo duro, ei Essa é a vida, parceiro, por isso que eu te mato A diferença, parceiro, é o Rastafari do flow Eu tô no mato Do nada quis me intimizar Quem falou de cadeiro, duro pra te atacar Meu parceiro, é que eu sou igual o cara de filme de ação Eu tô duro de matar Tá entendendo? Oi, podpac, eu vou te gastar Só não te dou o buranguete que eu tô duro de comprar Duro de comprar, tá ligado no proceder Geral que tá duro de comprar Por isso que cê não conseguiu vender Aê, mano, cê tá ligado parceiro Que eu chego no verso complexo Duro de matar Cê é pro seu índice Eu sou Samuel Jackson Oi, porra, 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 tá entendendo a sessão Eu vendo na calma, um por dia Presta a inimiga da perfeição Tá entendendo? Cê pode comprar Até se quiser ajudar Meu parceiro, eu falo Se surpreenda Mas quer rima boa? Isso não tá vendo É isso mesmo, é isso mesmo Vamos pra votação Barulho pra quem cê gostou Não gostou, palminha, certo? Barulho pra as imas de Black Jay Diferentemente, é o Sambuó Tem que ter um a zero, certo? Tudo que vai Volta Quem terminou Começa Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Pelo amor de Deus Que sábado lindo Ê, Ê, Ê Itavela é cemitério de MC Nós se divertimos Essa é batalha do quê? Batalha da Leste Itavela é cemitério de MC Nós se divertimos Essa é batalha do quê? Batalha da Leste Ô, 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 ô Batalha, cara Vem sangue, porra Samadão, alto palestre, tranquilão Agora eu mato o cara Com o flowzinho do Brenão Tá entendendo, meu parceiro Que eu vou na sagacidade Se é flow, você é habilidade Então não dura a habilidade Cala a boca, meu parceiro Você quer pagar de louco Seu verso comprou o bom Enquanto você é escroto Vai, é o Bob Esponja Amendo o bobo Não consegue ganhar com seu gol E aí pega o flow do surdo Aqui não é improvisada Mas você usa meu flow E eu nunca digo nada Tá entendendo, meu parceiro Você é fato, não se hit Bob Esponja não te mata Te explica Ei, Patrick Cala a boca, meu verso é que flui Quem usa seu flow Não tem confissão Concepção de bom e ruim Então, parceiro Minha rima é legítima Se eu usar o seu flow Vou tá nas últimas Ó, parceiro Eu já disse para você Desista Não tem essa de bom e ruim O que existe é fundo de vista Você falou Já vem, tô bobo Mas você é bem feliz Bobo vai, bobo volta E negócio quebra teu nariz Você falou Que eu tomei seu flow Por isso que eu faço o meu show O flow é do 50 Por isso você desiste O Black G é gringo Only motherfucking shit E aí, motherfucking shit O velho também vai Only motherfucking shit Processado, copyright Tá entendendo, meu parceiro Eu só te não registrei Eu era direitos autorais Fazem par, meu parceiro O que que aconteceu? Que flowzinho é esse inglês Que favoreceu? Aê, família Esse moleque é nerd Nunca faça curso de inglês Na TPU Web Vencedor, vencedor, vencedor Eu acho que não foi todo mundo Vamos pra votação, certo? Só pra confirmar Tem que ser geral Tem gente aí que não gritou, certo? E começou por você Aê, barulho para as imas de Sabuó Oó Barulho para as imas de Black G Oó Um só e com vontade É o Sabuó Black G Oó Vamos na mão, vamos na mão Vamos na mão, cara Aê, mal esquerda, direita Proteção, cotô Quem gostou das imas de Sabuó Vamos no visual de prima, certo? Pode abaixar, pode abaixar Maleta Mal esquerda, direita Proteção, cotô Quem gostou das imas de Black G Mas família Eu acho que é o Black G Quer contar, quer contar? Ah, mantém no alto aí Black G Que eu vou contar Tá, mantém Certo? Começando aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Enquanto isso Ah Toda vez vem na história da turagem É esse frio que Tem que falar alguma coisa Tem que pensar em alguma coisa Pra falar que faz a contagem Pra não ficar esse frio Ah, irmão, vocês estão nervosos? Vocês tomaram água hoje? Eu tomei pouco, hein, mano? Eu já tomou cada um Quarenta e oito, certo? Quarenta e oito é o número dele Do Black G É isso mesmo Aê, mão esquerda, direita, proteção, cotô O Sabuó Ah, vou contar, hein Uma mão só, família Por favor, mas bora com o meu estado Queria abrir aqui um ponto Uma parte interessante daqui, tá? Quem é aqui que... Não, não posso perguntar pra vocês Vocês estão preocupados Mas, ei, vocês estão nos que montam Pro aniversário O que é? A próxima parte vai ser você A próxima parte vai ser você A próxima parte vai ser você Aê, família Aê, família Dois a sério pro Black G Tem barulho para o Sabuóóóóóóóóóóó